Manter o seu celular atualizado é muito importante, porque quando o seu celular passa muito tempo sem receber a atualização, os códigos que fazem parte da defesa e proteção do celular contra hackers, contra vírus, malwares, também ficam desatualizados. Eu vou pedir que você assista esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te contar um segredo. Eu sei que muitas marcas podem até não gostar dessa informação, mas você precisa saber. Quem cria esses códigos de malwares, vírus, para explorar a vulnerabilidade de sistemas, tem exatamente o objetivo de encontrar falhas de segurança na proteção nativa do seu smartphone e coletar dados sensíveis, que são dados que dão acesso a informações sigilosas para eles, como senhas de banco, senhas de cartões ou seus dados pessoais. Gente, isso acontece silenciosamente, todos os dias. É uma guerra sem fim. Você só percebe que tem algo de errado quando é tarde demais e sequer imagina de onde veio o problema. Você só se dá conta quando aparecem empréstimos em seu nome, ligações de cobrança, informando coisas que você não fez, e você se imagina pensando de onde vieram esses dados, onde eles conseguiram. E às vezes o problema está em suas mãos, em um simples celular desatualizado. Antes de falar dos celulares, muita gente também questiona, quando eu falo da importância de atualizar o celular, que o celular fica mais lento a cada atualização. Isso em partes é verdade. E acontece por um motivo. Às vezes o celular recebe um sistema ao qual ele sequer foi projetado para usar. E assim, a cada atualização, ele consome mais memória, ocupa mais espaço, e sim, termina ficando um pouco mais lento. Acontece que nós temos que mudar a mentalidade em relação a smartphones, a celulares, pois eles têm um tempo de vida útil programado ao sair de fábrica. Sim, eles são projetados para durar apenas um certo tempo. E levando em conta os riscos que tem por trás disso, eles deveriam sim ser atualizados, não de sistema, mas receber atualização de segurança por mais tempo. Mas nós sabemos que alguns modelos simplesmente iriam parar de funcionar se isso acontecesse, não é? É um problema sério. Então presta atenção aqui comigo para você entender que você não deve comprar um celular em 2022, que, por exemplo, tenha mais de 3 anos de lançamento. Nesse vídeo, eu gostaria que você pensasse comigo, e me conta nos comentários se você acha que estou errado. Aliás, nesse vídeo, eu não pretendo te dar uma lista extensa de celulares que você não deve comprar, mas datar a vida útil de cada um. Mas sim, eu vou te dar alguns exemplos que eu anotei, como, por exemplo, o Motorola Moto G5S Plus, lançado em 2017. O Samsung Galaxy A5, o Asus Zenfone 4, ou mesmo o Galaxy Note 8 Samsung, também foram lançados em 2017. Todos esses celulares têm algo em comum. Você já deve saber o que é, né? Eles não serão atualizados em 2022. Da mesma maneira, eu poderia citar o Moto G6, o Asus Zenfone 5, ou o Samsung Galaxy S9, todos lançados em 2018, que estão recebendo, talvez, as suas últimas atualizações de segurança. Porque update, meu amigo, já passou. Isso porque existem alguns limites técnicos nos celulares. Com o passar dos anos, esses smartphones começam a receber cada vez menos atualizações de segurança, porque atualizações de sistema são, no máximo, 3 anos, até saírem de linha. Pra você entender melhor, atualizações de sistema chegam em algumas marcas por, no máximo, 3 anos. Em algumas, são 2 anos. Isso contando a partir da data do lançamento desse celular. Presta atenção no risco que você pode correr em ter um celular desatualizado e acessar serviços bancários, por exemplo. Coisa que todo mundo faz, né? As atualizações de segurança chegam por mais tempo, às vezes 4, às vezes até 5 anos. Infelizmente, não existe um padrão entre as marcas e a indústria de tempo de atualização de segurança. Eu não falo, repito, updates completos. Eu entendo que, no máximo, 3 anos é o que o celular aguenta. Mas falo em nível de segurança. Assim, sempre que você precisar comprar um celular novo, a partir de agora, preste atenção na data de lançamento do celular. Pesquise. Se você costuma acessar bancos, serviços digitais ou outros serviços, acho que todo mundo faz isso, que tenham seus dados sensíveis. Não cumpre um celular que foi lançado há muito tempo. Jeff, mas são os mais baratos. É, meu amigo, eu entendo. É difícil, não é? Bem difícil. Mas você tem que entender os riscos que você está correndo. Mas, Jeff, as lojas vendem os aparelhos? Claro que vendem, meu amigo, eles só querem se livrar do estoque. Eu vou te dar outro exemplo importante agora, para ficar ainda mais claro. Pensa comigo, sabendo que um celular normalmente recebe atualização de sistema por, no máximo, 3 anos e de segurança por, no máximo, 5. Agora, em 2022, se você comprar um celular lançado em 2019, como, por exemplo, o Galaxy S10 Plus, o Asus ROG Phone 2, Xiaomi Mi Note 10, ou o Galaxy Note 10, por exemplo, todos lançados em 2019, você queimou 2 anos de atualizações. Claro, quando você comprar, ele vai receber ali o Android 11, o Android 12, mas foram 2 anos perdidos, porque esse celular estava parado no estoque. E quando você passar a usá-lo, meu amigo, em 2022, você só tem 1 aninho de atualização. E atualização de segurança, Jeff? Até 2023, 2024, no máximo. O grande problema é que ele vai durar muito menos tempo, você pagou basicamente o mesmo. Esse celular deveria custar menos da metade. Mas não é assim que acontece. No final, meu amigo, você paga a conta. Segurança, você que se vire. Essa é a verdade. Então, nós, como consumidores, devemos mudar a mentalidade e não comprar celulares em estoque por mais de 3 anos. Olha, péssimo negócio. Eu entendo que muita gente não compra o celular do ano, no lançamento, porque ele é muito caro. Espera, às vezes, um ano, dois, para comprar. Mas faça isso lembrando e consciente que ele vai receber a atualização do sistema por, no máximo, 3 anos e segurança por, no máximo, 5 anos. E se você usa, meu amigo, sistemas bancários, não cumpre estes celulares lançados há mais de 3 anos em 2022. Você estaria sendo enganado. Bom, esse vídeo é um alerta que eu gostaria de trazer para você, para você entender, do lado do consumidor, os riscos que você corre ao comprar um celular que não vai receber a atualização. É super fácil. Jeff, eu gostei do celular X. Olha a data de fabricação desse celular. Faz um ano, ok, né? O preço já baixou, você ainda vai usar ele por uns 3, 4 anos, no máximo. Meu amigo, foi lançado faz 2, 3 anos. Olha, não compra. Você vai pagar caro por algo que não tem segurança, basicamente, uma segurança defasada. E os hackers sabem disso. E eles trabalham todos os dias, enquanto você dorme. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece, para mais informações alertas em tempo real, você pode me seguir também aqui no Instagram, no canal JTMS. Deixa aqui os seus comentários, se você tiver alguma dúvida. É uma verdade, meu amigo, eu precisava trazer para você. Marcas, muda essa política de atualização, pelo menos a de segurança, né? O correto, vamos aqui, bem honestos entre nós, sabendo que a população vai comprar e vai usar, aumenta o tempo de atualização de segurança. 6 anos, 7, 8, pelo menos. Porque vocês sabem, vocês sabem, que o produto vai estar nas prateleiras, a venda nos estoques. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Então, se inscreve aqui no canal e a gente se vê depois. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.